Flamengo fez contraproposta, ai meu Deus do céu, Flamengo faz contraproposta ao Charlotte FC e pede um milhão de dólares para vender Rodinei para o time americano, o lateral direito está na mira desse clube da Major League Soccer, né, que tenta contratar só a pedido do técnico Miguel Angel Ramirez, né, que tanto quis, olha como é que a gente se livrou desse Miguel Angel Ramirez, hein, tanto quis no Internacional, agora quer levar para os Estados Unidos, perrotinha do céu, Flamengo recusou a proposta e fez uma conta, agora é torcer para o time americano, né, aceitar a contraproposta, fazendo valer provavelmente a vontade do técnico, deve ser desesperado pelo Rodinei, né. Eu achava que, e é foda, né, como as coisas às vezes não ajudam, Arthur, é foda dos telespec, né, o Inter, ontem inclusive perdeu para o Atlético Goianiense, né, o Inter sinalizava sobre a contratação do Rodinei para o ano que vem e provavelmente investiria mais dinheiro do que essa proposta que a gente está fazendo para o Charlotte, é, e cara, é foda, o Inter não conseguiu nem, nem ganhar do Atlético Goianiense para poder se posicionar como um possível postulante aí para a Libertadores, né, e... Tá falando do time, desculpa. Charlotte. Não, é legal, é que eu não falo inglês, eu, quando... Ah, tá, ah, é. Eu estou admirando, para mim é Charlotte. É, Charlotte em português. Para mim é Charlotte, é. É, mas, cara, é bonito, é bonito a gente ter um cara que fala tudo. É igual, é igual aquela atriz da Globo, né, ó. Você estava agora falando de hype, vai se... É. Charlotte, Charlotte, cara, Charlotte. Eu pensei que ele, sei lá, uma mulher estava contratando o Rodinei para ele, garoto de programa. Cara, não, ele vai lá para Charlotte. Porra, ela está tranquila, está de boa. Eu acho bonito, é bonito. Vamos lá, fala chiclete, perrodo, fala chiclete, não tem chicletes aqui não, rapaz. Vamos lá, é... Porra, me perdi. Vamos lá, do Internacional, né, eu esperava que o Internacional fosse fazer a contratação do Rodinei. E nem assim, né, porra. Mas tudo bem, eu acho que eu... Como o contrato dele está terminando... Por que você esperava a contratação pelo Inter? Porque o Inter tem um tesão incubado no Rodinei, é absurdo, né. E eles já tinham sinalizado que iriam contratá-lo para 2022, caso, inclusive, fossem para Libertadores, né. Fato de que não está acontecendo, né. E... E aí vem essa proposta do time norte-americano. O Charlotte, o Charlotte. O Charlotte, o FC. O Charlotte, o FC. Estou vendo ele com a cartolazinha. O Charlotte. O chá das cinco, não, o chá das cinco aqui. Só for sarmos. Vamos. E, cara, para um cara que está com fim de contrato, já no fim de 2022, se não me engano, e pode assinar pré-contrato no meio do ano que vem, é, bicho, libera mesmo. E se for esse um milhão aí, que dá uns cinco, quase seis milhões de reais, e o Flamengo foi... Não sei se o Flamengo tem 100%, mas acredito que tenha. O Flamengo pediu quatro ano passado, perroda, para o Inter. Então, tá bom. Quatro milhões de reais. Não, de reais. E agora vindo cinco, seis aí, pô. Eu só acho que o Flamengo pode estar esticando muito a corda e o Charlotte. Pois é. E o Charlotte falar assim, ah, quero não. Segura mais seis meses aí. É, porque é um jogador fora... Primeiro, final de contrato. Fala aqui, Rodrigo. Norte. Carolina do Norte. Para mim é Carolina do Norte. Ah, garoto. Ah, parceira. Certo aí, poxa. Foi menosprezar o amigo que se... É. Fala, North Carolina. Não, não. Esse negócio dos lugares aí nos Estados Unidos, eu sei porque eu ouvi os basquete. Cara babaca. Cara babaca. Mas... É o estereótipo paulista. O estereótipo paulista baixou. Baixou, baixou, baixou. É, foi mal, foi mal. Meu, nada a ver aí. Bom, meu, Jeep Relegate, camisa social. Vou ligar os meus gadgets aqui, meus gadgets. O cara vomitou em todos os meus equipamentos. Os equipamentos, meu. Os equipamentos. Seio de vomito, meu. Seio de vomito, meu. No Jeep Relegate com blusa social dobradinha aqui, ó. Eu tô gorfando, meu. Meu, tô gorfando e vou tomar uma breja. Blusa social dobradinha, bermuda, khaki e sapatênis, né. Sem meia. É, Ricardo Perrotas. Tá pro inferno, desgraçado. Mas eu fico com medo do Flamengo tá valorizando demais um produto que não tem valor. Tá ligado? É igual assim... Você acha que o Rodney não tem valor nenhum no mercado? Não, não. Tem valor. Claro que tem. Todo jogador tem valor, né. Mas o Flamengo... Sei lá, o Perrotas vira pra mim e fala assim, eu vou comprar teu celular. Mas você oferece quanto no meu celular? Qual? 500 reais. Eu vi, ah, Perrotas não. Celular aqui tá valendo mil. Mas na verdade todo mundo sabe que se eu for na pavuna, isso aqui não vale nem 150. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que o Flamengo sabe que o jogador é um jogador fora, é carta fora do baralho, é um jogador em fim de contrato e tá fazendo uma exigência de um clube que quer contratá-lo do nada. Tá ligado? O meu medo é esse, de o Charlotte chegar pra Flamengo e falar, oi, não, vou querer mais. Tá muito caro. E isso já aconteceu, sabe com quem? Com o... Ai, com o menino atacante, esqueci o nome dele. Rodrigo Muniz. Aconteceu o nome do Muniz. Se não aparece um fulano da vida, ô filho, a gente é dado uma bela de uma cabaçada. Porque o Genk, era o Genk, se não me engano, o Genk da Bélgica, chegou com a proposta. Ó, Flamengo, não, calma, coisa. O moleque tá fazendo o gol agora, vou começar a valorizar mais. Entendeu? Eu fico com medo de tá esticando, o Lincoln é outro. O Lincoln, se eu não me engano, teve uma proposta da Juventus ou do Milan, pelo Lincoln. E o Flamengo foi lá, segurou, não, tem que ser por isso aqui, por esse valor X. Você, às vezes, você consegue, você aproveita que o cara tá interessado, é o famoso doce. Tá ligado? Tem aquela mina ali que ninguém procura. Aí tu vai lá, opa, vou dar uma moral nessa gordinha aqui. Aí tu vai lá, pá, que não sei o quê, tu começa a desenrolar. E ela começa a valorizar, de repente, mais do que, realmente, como se tivesse uma ponte de homem, chovendo, fazendo proposta. Proposta que eu tô falando, não proposta de sair e tudo mais. É isso, acho que o Flamengo tá fazendo um coce que não precisa. Negocie, irmão. É um jogador com carta fora do baralho, é lucro. O que vier do Rodinei, pra mim, é lucro. É, eu concordo com vocês, cara. Eu, sinceramente, não entendi o Flamengo recusar a proposta e fazer uma contra-proposta. Pra depois os caras optarem em recusar, não ter mais ninguém pra pagar. Aí eu gosto de gordinha, tá? Só pra não casar, eu gosto de gordinha, tá? Eu gosto de gordinha. É porque o que vem aí é lucro. Entendeu? Ah, falou! É, falou! Pô, velho, pô, começa a... Cala a boca, rapaz. Cala essa boca. Cala essa boca. Pô. Vou começar a abrir minha boca. Eu abriria. É, mas tá tudo certo. Você fica na sua aí que a gente tem arma pra falar de você também. É, tá tudo certo. Não, sem moral, sem moral. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar passar essa. O Berrota, eu vou deixar passar essa. Tá tudo certo. Vou fingir que não ouvi nada. Ai, ai. Eu tenho mais aqui, se você quiser. Mas, tudo bem, tudo bem. Não vou citar homens, não vou citar homens. Ai, ai. É só procurar, ó, ó, ó. Nossa, Deus me livre, guarde. Deus me livre. Deus me livre. Arrependimento. Eu esqueci de novo o que eu ia falar, cara. Eu odeio vocês, velho. Odeio, cara. Odeio. Eu odeio vocês, velho. 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 Legenda por Sônia Ruberti